Aconteceu nesta quarta-feira, 12 de julho, a 17ª Conferência Municipal de Assistência Social no auditório da Faculdade Santo Agostinho. O evento, promovido pela Prefeitura de Sete Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, teve como objetivo debater, analisar e aprimorar os serviços prestados pela assistência social. O tema escolhido para esta edição foi a reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. O Sistema Único de Assistência Social engloba diferentes níveis de gestão, desde a União até os municípios. Além de trabalhar a questão das políticas públicas no município, a conferência também desempenha um papel fiscalizador. Os diversos atores envolvidos, como o governo, saúde, educação e organizações da sociedade civil, permite não apenas impulsionar esses trabalhos, mas também exercer um importante controle social e fiscalizar as ações dos órgãos públicos.